Vocês tem que atentar para o seguinte, como nós estamos falando de um vitrificador, qualquer tipo de excesso de polidor que você deixar no farol, o produto perde a garantia. Ele vai soltar com o tempo ou mesmo aqui não vai dar muito certo. Por quê? Porque o produto vai ancorar em cima de um outro produto e ele foi desenvolvido para ancorar em cima de um policarbonato, porque o policarbonato é esse material que é feito no farol hoje, tá? Então eu vou colocar aqui algumas gotas de polidor de cortinato, sempre agita antes de usar, tá pessoal? Qualquer produto da Vontes, você sempre agita bem antes de usar. Então eu vou colocar aqui algumas gotas de polidor de cortinato e vou iniciar aqui o polimento, tá? Não vai, isso aqui é uma opção do cliente, tá? Eu começo com a rotação baixa, vai espalhar o produto, né? Espalhar o produto, ó. Ó, lembrando que esse farol é bem velho, ó, tá até sujo, eu só fiz um lixamento e ele tava bem amarelado, né? Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura o farol. Beleza? O farol já ficou bem, bem cristalino. Agora o que acontece, pessoal? Mostra isso aqui, Paulo. Então, assim, isso aqui todo mundo consegue fazer, não consegue? Faz todo mundo? Mas por que, então, Paulo? Se todo mundo faz isso, por que que tu lançou o V-Lite? Né? Isso aqui só dura quatro, cinco meses. O farol vai voltar pior, ele vai amarelando. Não adianta vocês venderem esse serviço aqui pro cliente. Você tá enganando o teu cliente, né? Tá lindo, maravilhoso. Mas eu não sei se vocês sabem, mas o farol, quando ele vem de fábrica, ele vem com a proteção por sobre o policarbonato. E essa proteção, ela dura três, quatro, cinco anos. Depois que o farol amarela, essa proteção, ela oxidou. E depois que ela oxidou e você poliu, o farol vai ficar novo, mas sem proteção. Portanto, você tem que refazer o polimento e uma nova proteção. Tá bom? Depois dessa etapa, pra ficar ainda melhor, eu vou fazer uma etapa de refino com o micropolinol. Eu queria que o Ansel, meu amigo Diego, segurasse de novo. Parece o programa da Ana Maria Braga cozinhando ao vivo aqui, ó. É? É a Ana Maria Braga cozinhando ao vivo, é que eu não assisto. Aqui é a Ana Maria Braga. Aqui é a Ana Maria Braga, eu não conheço, né? Então, vamos... Ah, o periquito é isso. Pronto, aqui é o periquito, aquela nozinha. O periquito é o periquito. O periquito é o periquito. O periquito é o periquito. Ó, pessoal, enquanto isso, enquanto eu vou mostrando aqui, eu queria que vocês pegassem essa... Vocês sabem que o V-Lite, ele vem na embalagem? O aplicador, tá? O aplicador. Vem a microfibra de suede e vem o V-Lite. Beleza? Então, enquanto eu vou demonstrando, eu queria que vocês passassem aqui de mão em mão, que essa microfibra, ela tá dura, ela vitrificou. Por quê? Porque, de propósito, eu terminei de fazer o serviço e não lavei da forma correta, conforme eu sempre mostro. Então, vocês poderão perder caso não lave corretamente. Aí, depois, olha, Paulo, eu usei o V-Lite aqui e agora eu só fiz uma aplicação, a microfibra não presta mais e tal. Então, é bom que vocês sabiam como é que ela fica logo. Pode passar de mão em mão, por favor, enquanto eu vou explicando. Ela vai endurecendo, tá? Pronto, pode passar nas duas para ir sentindo a diferença aí. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui a etapa de refino. Eu coloquei agora algumas gotinhas de microfone do... Não precisa fazer lustro aqui. Duas etapas é suficiente. Por quê? Porque o restante do efeito do produto vai fazer a cobertura na peça. Caso fique algum risco, qualquer coisinha que ficou, o próprio V-Lite ele vai cobrir, tá? Então, eu vou fazer aqui. O refino geralmente é uma etapa mais rápida, né? Você... Rotação mais vasta também é uma etapa onde você vai dar um acabamento melhor no farol. Beleza? E aí, galera, eu posso aplicar o V-Lite agora? Não, estou sentindo. Não. Por que eu não posso aplicar o V-Lite? Porque tem resíduo. Mesmo aplicando o Revelax, se você der um pequeno vacilo e ficar alguma parte sem aplicar o Revelax, o V-Lite não vai encorar. Aí ele vai soltar lá naquele cantinho. Olha, Paulo, não deu certo. Então, assim, por isso que esse treinamento prático é muito, muito importante. O treinamento prático desse, se você presta atenção, até o mal bicho consegue aplicar. Mas se você não está por dentro do que é o produto, eu posso pegar o melhor profissional do mundo que ele não vai conseguir utilizar o produto, tá? Então, eu vou iniciar aqui a fase de descontaminação. Então, eu vou tirar tudo quanto for de resíduo. Tem um vídeo no nosso canal do YouTube, no nosso site, que mostra certinho essa utilização. E o farol também estava bem cristalino, porque está mascarado. Os polidores, eles deixam o excesso. Porque um polidor desse, ele leva glicerina na composição, ele leva óleo mineral, ele leva hidrocarboneto. Então, tem uma série de matérias-primas que mascaram tanto a pintura, como também o farol. E isso vai impactar diretamente na ancoragem do produto. Então, eu passei uma demão, mas vou me certificar aqui. Já virá microfibra, eu vou passar outra. Eu não vou confiar, né? Não podemos dar chance ao azar. Eu vou me certificar aqui que está tudo ok. Pronto, eu me certificando que está tudo ok, o que é que eu vou fazer agora, tá? Eu pego aqui a microfibra de suede. Coloco aqui no aplicador. E dou uma volta aqui, ó. Fácil, né, de fazer isso? Depois que eu fiz isso, eu vou aqui para o V-Lite. Coloco uma quantidade bacana. Isso aqui não é para colocar tampouco, porque eu tenho que formar um filme de mais ou menos 20 micrômetros no farol. Não é como cera que você aplica e retira, não. Movimentos laterais, tá? Por que movimentos laterais? Porque quando ele começa a perder solvente, existe uma tendência natural de uniformizar melhor do que eu aplicando na vertical. Então, eu sempre peço que aplique de forma horizontal, para eu ter, deixar mais uniforme na superfície, certo? Se passar só na esponja, tem estrago no material, isso. Oi? Se passar só com esponja? Só com esponja, o que é que vai acontecer? Qual a pergunta do teu nome? Maiuto. Maiuto? Mal perguntou se só com esponja dá certo. Galera, não dá. Por quê? Porque não vai ficar com a transparência 100%. Vai ficar igual a pintura de carro com um casco de laranja. O grande segredo dessa microfibra é ficar perfeito, como se você não percebesse que tivesse algo por cima. Porque isso aqui eu não aplico e removo. Eu aplico e deixo. Então, deixa eu só ver como é que tá aqui. Eu vou colocar... É... Pega pra mim... Vai escutar a lanterna. Vai escutar a lanterna aqui, que eu tenho o celular, mas eu gosto mais da lanterna. Deixa eu só ver aqui. A tendência... É... Ó, ele já tá começando a uniformizar. Tá perfeito. É impressionante como você não percebe que nada foi aplicado. Ó, se você for olhar, aqui que tá mais perto, a superfície é como se não tivesse nada, né? Só que o ideal, ó, por exemplo, começou a secar, aí você veio, você dá só mais um acabamento, depois que o solvente evaporou, você pode dar mais um acabamento aqui, ó. E não se preocupe com o acabamento, não, porque a tendência... É mesmo você fazendo isso, essa microfibra, ela quase não marca. E mesmo assim, quando ele vai começando a curar, existe uma tendência pra que ele fique bem uniforme, entendeu? E aí faz o serviço de uma pistola no caso. É, aqui é como se tivesse um serviço daquelas pistolinhas, daquelas micropistolas, né? Que é aerógrafo, né? Que são pistolas com maior precisão. Isso aqui faz efeito com a pistolinha daquela. Agora, enquanto eu tô... É... Ó, outra coisa. Por que que eu tenho que aplicar uma quantidade generosa? Se eu aplicar pouquinho, vai ficar falha. Onde você aplicou pouco, pode ser que fique fosco. Então, você tem que aplicar uma quantidade legal. Aí vocês observam uns 3, 4, 10 minutos. Paulo, se você vê que ficou alguma mancha, alguma coisa, ou começou a criar umas bolinhas, uma coisa, Aí você só vem e passa de novo a microfibra e observa mais 1, 2 minutos. Tá? Então, vocês têm que atentar pra isso. Pra deixar cristalino desse jeito. O tempo total de cura do V-Lite é, em média, 48 horas. Tá? É... Mas após 7, 8 horas, se pegar água, não tem problema. E você pode entregar o carro pro cliente depois, umas 4, 5 horas, tomando muito cuidado pra não pegar poeira. Porque se você entrega o carro antes, e o cliente sai numa estrada de chão, alguma coisa do tipo, Aí vai pegar poeira e o farol não vai ficar legal. E depois, pra poder refazer o serviço, vai ter que lixar de novo. Porque não tira, você não consegue tirar. Aí vai ter que lixar. Aí é complicado pra caramba. E, Paulo, pra adiantar o processo de cura, pode utilizar o soprador, você ligar? Não, não precisa. Mas pra adiantar... É desnecessário porque a cura dele é através da umidade do ar, né? Então, ele reage com a ocidente da atmosfera, o que ajuda na cura, é luz infravermelha. Aí acelera também. Isso aqui. Esse parou aqui, cara, lá na sucrada o cara me deu, não tinha nem cobrado, porque ele achava que não tinha mais jeito. Quer dizer, o próprio cara da sucrada, que é uma galera bem esperta, né? Não, não, aí não presta mais não, ele tá certo, cara. Pois, me dá aí, que eu sei que não presta mais. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação, por exemplo, chegou um carro, ele tava no sol, o farol, a superfície, ela tá aquecida. Tem alguma recomendação? Não é interessante a superfície aquecida. Eu vou falar sobre superfície aquecida, pintura, farol, trouxe um termômetro aí, superfície. Não é interessante. Às vezes o cara pega um farol, tá tipo saindo verniz, isso daí vai recuperar, tem a verificação do farol, vai dar o polimento, mas... Vai, só que aí você tem que retirar todo o verniz do farol, que é o que eu falei, que é a proteção que vem de fato. Galera, é o seguinte, muito importante, tá aqui o aplicador. Se lavar com água e sabão, te alvo. Então a ideia é o quê? Primeiro aplicar bastante revelax. Manutenção, não tem manutenção. A única questão é o quê? Não lavar com essas esponjas aí com areia, usar lava alto, nada de solupã, nada de removex, nada de alumax, não pode no farol. Então é tomar cuidado, limpar o paletinho. Então, voltando aqui pra aplicação. Então eu apliquei bastante revelax. Aí depois disso, eu venho aqui, coloco o Microlabe. Vou explicar depois pra vocês a importância do Microlabe, né? Às vezes a gente não dá muita importância, mas ele vai ajudar a manter a microfibra massiva, vai aumentar a durabilidade, vocês vão reduzir custo. E vai evitar risco no cliente de cá, riscar o cá. Então depois que eu apliquei o Microlabe, revelax, eu vou esfregar bastante, esfregar bastante, bastante mesmo. E só depois, só depois é que eu vou trazer aqui, por favor. Microlabe só bem nesse prazo aí. Só. Muito concentrado, né? São 30 ml. Com 30 ml você lava até 5 kg de microfibra. Mas depende do grau do dinheiro, isso na máquina, né? Se for manual, 30 ml você lava 800 gramas, mais ou menos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu só, depois que eu lavei aqui com o Microlabe, revelax, aí eu faço enxágua e dá. Bem lavado mesmo, ó. Vocês sabem por que eu estou frisando bastante isso aqui, né? Porque se eu não fizer isso aqui, você não vai conseguir fazer o segundo pá de farol. Aí vai ligar pra mão e dizer, olha, aconteceu isso aqui, papapá, papapá, e agora tá todo mundo avisado, né? Beleza? Manutenção do farol é essa, tá certo? O V-Lite é um produto muito inovador. Eu andei rodando aí os Estados Unidos. E hoje, como eu falei, hoje eu não vou falar de marca alguma. Tudo que eu vou mostrar aqui vai ter uma marca de um produto lá, mas também não vou citar, não. Então, assim, hoje nós temos produtos que protegem o farol, mas produtos com garantia de até 12 meses. Que são produtos à base de resinas sintéticas ou à base de polo-gratano, de PU, que é o caso do verniz normal do carro, você aplica no farol, aguenta pouco tempo também. Então, o V-Lite não. O V-Lite, ele veio pra realmente inovar mais uma vez no mercado. Vocês podem ter certeza que esse produto aqui, logo, logo, ele vai estar... Aí, a imprensa vai procurar entender o que é. Mais quantos farol? Em torno de 25 palhas de farol. É porque a ideia não é economizar mesmo. A ideia é você formar uma camada, como se você estivesse aplicando verniz sobre o farol. Porque se você aplicar pouquinho, com pena... Esses dias o cliente me mandou um WhatsApp. Paulo, eu passei aqui o V-Lite. Aí, o farol não ficou com brilho, não ficou um negócio interessante. Na hora que eu passei aqui, perdeu o brilho. Eu falei, cara, o que é que tu fez? Não, eu coloquei as gotinhas e comecei a passar, passar, passar. Eu falei, não, cara, aí você... Você só fez mesmo. Não porque eu achei que era assim. Então, eu falei, não, cara, olha só como é que tu faz. Tu descontamina, faz o polimento, papapá. E tu passa uma quantidade generosa de produto. Se você vê que o produto começou a escorrer, começou a criar umas bolinhas e tal, não tem problema. Você vem lá com a microfibra de novo e faz o segundo acabamento. Depois que você fizer isso, você vai ficar perfeito. Agora, por exemplo, depois da cura, ele fez lá errado já, aplicou pouquinho. E quer dar a segunda demão amanhã, tchau, vai ter que lixar de novo. Não pode ser aplicado... Uma demão dele não acora tão bem sobre a outra. Ele acora no policarbonato. Mas uma demão em cima da outra, no outro dia não dá certo. No dia você pode fazer tudo. Nos primeiros 15, 20 minutos, você pode mexer nele à vontade. Passou disso, mexeu, já vai começar a marcar, já vai começar a ter problema. Então, sempre eu falo que o profissional é que é o cara que vai realmente ser responsável pelo nível da aplicação. Beleza? Então, assim, todo mundo entendeu sobre o V-Lite hoje? Vocês estão concordando que realmente o V-Lite é a solução para problemas com farões amarelados? E o polimento em si não é tão interessante? Cara, se ele for utilizado de forma correta, a garantia é para durar enquanto o carro vai existir. 5, 6, 8, 10 anos. Só que, você não precisa explicar o primeiro passo, tem que ser assim e assim. Aí vai dar quase 10 anos, né? Porque a gente sabe que o cliente nunca vai fazer o que a gente pede. Por exemplo, a primeira coisa que eu pediria era que ele lavasse só com você o carro. Isso eu pedi muito, às vezes. Não só em relação ao farol, mas em relação à manutenção da pintura. Porque se você lavar o carro, eu sei que você está fazendo o correto. Mas e aí o cara usou o carro lá? Usou só da cálula, usou não sei o quê? E aí, como é que eu vou garantir? Vamos lá, Nambiaú? Eu queria saber se esse procedimento também pode ser feito nas lanternas traseiras ou se é só no farol? Pode ser feito nas lanternas traseiras também, tá? Pode fazer o farol bom, mas não tem lugar no alcance. Mesmo procedimento. Inclusive, em faróis novos, zero. Você pode aplicar uma película em cima do verniz do próprio farol, que ele vai acorrar também. Basta fazer só a limpeza. Basta fazer só a limpeza com o Revelax, bem limpo e fazer a aplicação. Não, se ele não ficar bem aplicado, você tem que perceber isso na hora, né? Eu não sei se vocês observaram, mas eu apliquei aqui e quando passaram uns 30 segundos, começou a aparecer uns pontinhos. O que é que eu fiz? Eu fui lá, coloquei mais um pouquinho de produto, fiz o acabamento e deixei perfeito. Então, você tem 10 minutos para resolver o problema. Só que depois desses 10 minutos vai ficar perfeito, não vai não acontecer problema. O problema, ele aparece na hora. Então, depois que você fez isso, vai ficar show de bola e aí é desnecessário você dar uma outra demanda. Agora, se você fizer um serviço que não fica legal e realmente quiser, no outro dia que você perceber, aí, lixamento de novo. Não tem jeito. Ele não sai, você vai lavar, rapaz, depois ele não vai sair. Beleza? Mais alguma pergunta? É ouro o seu nome? É de nada. É de nada. Não tem uns casos que você faz polimento, mas você não tem seu resultado esperado, nem pelo cliente. Aí, eu já ouvi as pessoas dizendo que aquela mancha, ela está por dentro do farol. Precisa ver se isso realmente acontece ou se os problemas de síntese. Nós temos aí, basicamente, dois problemas no farol que não são resolvidos. O primeiro problema é quando a mancha, ela é na parte de dentro do seu próprio acrílico, do próprio policarbonato. Quando a mancha, ela está na lente por trás, né? Essa mancha você não tem como tirar. E o outro problema, eu não sei se vocês já se depararam com isso, é que essa parte de cromo mesmo, ela poderá amarelar. Então, o que acontece? Às vezes, a lente está perfeita. A lente perfeita é a coisa mais linda do mundo. Você poliu, deixou perfeito. Só que quando você olha para o farol, você está vendo que o farol continua amarelo. E esse amarelado, ele já não é da lente, e sim da parte cromada que começou a sofrer oxidação, já que o plástico que eles utilizam aqui é o plástico chamado ABS. E esse cromo, ele começa com o tempo, o plástico oxidar e ficar com a meia feia. Ou então, às vezes, entrou uma certa poeira. Porque o farol, por exemplo, quando você utiliza aqui, queimbrou por aqui e tal, começa a entrar poeira. Aí, ele começa a ficar meio a tonalidade morta e é por dentro. Então, isso já são processos que você tem que ter noção de explicar para o cliente. Olha, eu estou vendo que o teu farol tem um problema aqui, a gente vai tentar fazer perfeito. Então, cabe a você saber explicar. Não existe nada milagroso, pessoal. Existem produtos inovadores, existem realmente produtos fantásticos, profissionais fantásticos, mas que não existe ainda milagre. O diagnóstico mesmo é só quando você faz o... Sport test, chamado.